Quer aproveitar o verão com muito mais economia? A Rede Economia vai sortear mais de 60 bicicletas elétricas nesse verão! Ovos 30 unidades, R$ 5,99, alho R$ 8,98, cebola R$ 2,48, laranja, pera, banana, d'água, batata, doce ou tomate R$ 1,98, melão, manga, palma, limão, tai chi, abacate ou cenoura R$ 2,85, as embalata R$ 3,59. Pague suas compras em até 3x sem juros no cartão Rede Economia! Vem pra Rede Economia! Beba com moderação!